Então você está começando a analisar as demonstrações financeiras, está estudando contabilidade para uma prova na faculdade, está percebendo a importância da contabilidade no seu trabalho e está com dúvida o que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Pois esse canal aqui pode te ajudar. Então já se inscreve aí, deixa o like no vídeo e vamos entender o que são essas duas demonstrações. Bom, a pergunta básica que você deve estar se fazendo é por que elaborar essas demonstrações? Onde eu consulto a forma como eu devo elaborar e estruturar o balanço e a DRE? Pois saiba que aqui no Brasil a Lei 6.404, também conhecida como a Lei das S.A. das Sociedades Anônimas, estabelece regras para a contabilidade em relação às demonstrações financeiras. Dando uma olhada aqui na letra da lei, nós verificamos que lá na seção 2, no artigo 176, está registrado que ao final de cada exercício social, deverão ser elaboradas demonstrações financeiras para evidenciar o patrimônio da companhia. Dentre essas demonstrações está o balanço patrimonial e a DRE, demonstração do resultado do exercício. Já no artigo 178, nós temos orientações de como elaborar o balanço e como as contas devem estar dispostas na estrutura. Já no artigo 187, nós temos orientações sobre a demonstração do resultado do exercício. Essa lei é muito importante para a contabilidade, mas saiba que ela foi ajustada, foi atualizada por outras duas leis muito importantes também, a 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009. Existem outras leis complementares e também os pronunciamentos do CPC, que auxiliam na elaboração das demonstrações financeiras. Na descrição eu vou deixar algumas fontes que você pode consultar mais, mas vamos falar do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. O balanço vai demonstrar a posição patrimonial e financeira em uma determinada data, ou seja, você pode entender o balanço como uma foto, uma demonstração estática em uma data específica. Já a demonstração do resultado do exercício apresenta o confronto das receitas, ganhos, custos e despesas e perdas de um determinado período. Veja que aqui não é uma data, é um período, ou seja, diferente do balanço patrimonial que você pode entender ele como uma foto estática, a DRE compreende um período, logo pode ser comparada a um filme. Deixa eu te explicar melhor isso. Para que fique claro, eu estou desenhando aqui uma linha do tempo. Perceba que nessa primeira data aqui, nós vamos ter um balanço nessa data, pois como vimos, o balanço é a demonstração estática. Depois de um intervalo do período de um ano, nós teremos outro balanço patrimonial e uma data específica. Perceba que o patrimônio pode mudar, mas no balanço patrimonial você vê ele estaticamente. Se você quiser verificar o que aconteceu com o resultado da companhia nesse período, você deve olhar para a DRE, que vai acumular as receitas, custos e despesas de todo o período. Essa foto que estamos fazendo a analogia do balanço patrimonial vai evidenciar o patrimônio da entidade em uma data específica, ou seja, vai mostrar os bens, direitos e obrigações. Caso você não esteja familiarizado ainda com a contabilidade, saiba que esse patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, pessoa jurídica ou física avaliado em moeda. Assim como você aí que tem o seu patrimônio, as empresas também têm e evidenciam ele por meio do balanço patrimonial. Esses bens podem ser divididos em bens materiais ou bens imateriais, tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis é tudo aquilo que a gente pode tocar, como o dinheiro físico, o carro da empresa, o prédio, o computador. Já os bens intangíveis ou imateriais são software, licenças para uso futuro, enfim, aquilo que você não consegue tocar. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros e geralmente não estão disponíveis para utilização imediata. Alguém deve pagar para a empresa em uma data futura. Já as obrigações são os valores que a empresa tem a pagar para terceiros, também conhecido como dívidas. O que o balanço patrimonial faz é organizar esses bens, direitos e obrigações de uma forma sistemática e padronizada, para que todas as empresas emitam da mesma forma e você possa comparar. Lembrando sempre que para organizar o balanço patrimonial, nós fazemos uso da equação da contabilidade ou equação patrimonial, onde ativo é igual passivo mais PL, ou usando da matemática aqui, a situação líquida ou patrimônio líquido é igual aos ativos, que são os bens e direitos menos as obrigações. Então, organizando o nosso patrimônio aqui, nós vamos ter ativo sempre do lado esquerdo, passivo no lado direito, mais a situação líquida ou patrimônio líquido, sendo que o total de ativos tem que ser o total de passivos mais o PL, mais a situação líquida. A estrutura do balanço deve obedecer a uma ordem, que também está na lei das SAs. O grupo dos ativos dentro do balanço patrimonial deve ser organizado por ordem de liquidez, separado em circulante e não circulante. Liquidez é a facilidade de um ativo em ser transformado em dinheiro, sem perdas significativas em seu valor. Ou seja, o dinheiro em caixa da empresa é extremamente líquido, pois ela pode acessá-lo quando quiser. Já os imóveis da empresa, até serem transformados em dinheiro, demoram um tempo, até ser efetuada a venda e o dinheiro entrar em caixa. Essa classificação em circulante e não circulante é fácil de entender. Circulante é tudo aquilo que é realizável em até 12 meses da data de publicação do balanço, e não circulante após 12 meses da data de publicação do balanço. Considerando a data da publicação do balanço que você está analisando, 12 meses para frente é que a empresa pretende transformar aquele ativo em dinheiro. Então, quando você for analisar ou elaborar um balanço patrimonial, tenha em mente que lá deverão constar os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da companhia. O ativo deverá ser segregado em circulante e não circulante, obedecendo ao critério de liquidez. O passivo também é segregado em circulante e não circulante, mas aqui o critério é de exigibilidade, ou seja, tudo que a empresa tem para pagar primeiro. E o patrimônio líquido seria o capital dos sócios, aquilo que não é exigível de terceiros, é o capital próprio da companhia. E lá dentro vão se acumulando lucros ou prejuízos nas diferentes contas que lá são registradas. Mas só analisar a empresa por meio de fotos, ou seja, do balanço patrimonial, eu não consigo verificar a totalidade do desempenho da companhia. Para isso, para entender o que aconteceu no período, nós utilizamos a demonstração do resultado, que evidencia o resultado econômico, o lucro ou prejuízo de uma entidade durante um determinado período, ou seja, o exercício social, geralmente equivalente a um ano. Por demonstrar todo esse período, é que ela é comparada a um filme. Você deve ter em mente que a DRE tem uma estrutura dedutiva, ou seja, ela começa com a receita bruta de vendas ou serviço, dependendo da atividade da empresa, e nós vamos deduzindo da receita alguns fatores, como abatimentos, devoluções, posteriormente custos, despesas, até chegarmos no resultado do período. Perceba que durante esse período de um ano, eu vou ter um balanço do início do ano e um balanço do final do ano. Durante todo o exercício, a empresa estava operando, ou seja, realizando a sua atividade, vendendo e oferindo receitas. Dessa forma, a DRE vai registrar todas as receitas, deduzir os custos e despesas, chegar no lucro do período. Esse lucro vai ser incorporado ao patrimônio, ao balanço patrimonial, no final do exercício, por meio da apuração do resultado do exercício. Perceba que, diferente do balanço patrimonial, todos os anos, a DRE tem as suas contas zeradas, e no ano seguinte, ela começa a registrar uma nova competência. Diferente do balanço patrimonial, que carrega o saldo das contas de um exercício para o outro, na DRE, todo ano, nós zeramos, apuramos resultados e incorporamos ao patrimônio. Essa elaboração da DRE anualmente, obedece ao princípio da competência na contabilidade. Se você não conhece, deixe nos comentários, que podemos fazer um vídeo sobre o assunto. Ao final de todas as deduções, chegamos ao resultado líquido do período, que será incorporado ao balanço, após a apuração de resultado, nas contas específicas do patrimônio líquido, e fica lá sendo acumulado ao longo dos tempos, elaborando para o crescimento do patrimônio dos acionistas da companhia. Caso ela venha a ter prejuízos sucessíveis, podemos ter a situação de passiva descoberto. Importante destacar que, para fazer os registros nessas duas demonstrações, nós utilizamos contas distintas. As contas são elementos patrimoniais e de resultados, utilizados na contabilidade, para efetuar os registros. As contas do balanço patrimonial são contas patrimoniais, ou seja, ativo, passivo e patrimônio líquido. Esses são os grandes grupos do balanço patrimonial, e são compostos por contas analíticas e sintéticas. A demonstração do resultado exercício, compreende contas nos grupos de receitas, custos e despesas. Se você não conhece o que são contas ou um plano de contas, comente aí que podemos te ajudar no próximo vídeo. Essa foi uma visão geral do balanço patrimonial e da demonstração do resultado exercício. Não é tão difícil assim entender esses dois demonstrativos, e nós estamos aqui para te ajudar. Se você não entendeu algum conceito, alguma fala, deixe nos comentários, que iremos explicar posteriormente. Aqui no canal nós temos uma playlist voltada só para conceitos básicos e avançados de contabilidade. Está aparecendo no card aí em cima e vai ficar na descrição. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, para que você entenda um pouco mais da linguagem dos negócios que é a contabilidade. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço! 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 Abraço!